Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft E se você é um garotinho que gosta de mexer com combustível, com a mistura deles e vê o que acontece De repente vai que explode, né? Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, como eu falei agora no começo do vídeo, a gente vai misturar combustíveis, mano, é isso mesmo A gente vai fabricar os combustíveis pra eles serem misturados dentro do reator, certo? Esse reator que a gente vai fazer, vocês já sabem, é o reator do mecanismo Precisa de dois combustíveis, certo? Que ao misturar, eles criam uma reação química O bagulho vai gerar bilhões, bilhões, bilhões Mas antes, galera, a gente vai ter que ir lá no mercado comprar um ovo, né? Comprar um ovo de dragão pra gente fazer o gerador de GP do ovo de dragão, beleza? Não esqueça de se inscrever e deixar o mic no vídeo Aí galera, segue o recado do Gatrindade aí Se inscreve no canal aí Lembrando que a gente faz live todo dia às sete e meia da noite lá na Twitch, certo? Passa lá que o salve é garantido, galera Vamos lá no mercado pegar um ovo E aí depois a gente vai fazer esse cara aí Pra acabar com nossos problemas de GP, galera Não aguento mais esses problemas Bom, tamo aqui no mercado, galera Vamos lá dar um teleporte pra cá pro banco Que tem aqui, ó, tem um montão de ovo aqui, certo? A gente pode pegar um aqui, ó Aí, vamos lá, setenta e cinco Deixa eu apontar pra cá Cinco Setenta e cinco Tá aí, faz, né? Bom, tá aí, tá gravado, tá em vídeo Vamos voltar pra casa Beleza, galera, tamo de volta aqui Vamos craftar o item, então, galera Agora sim nós temos o nosso Dragon Egg Mill A gente tem que deixar isso aqui num lugar legal Porque a gente não vai poder mexer nesse ovo, né? Senão ele vai ficar teleportando, como vocês sabem Aqui tá um lugar que a gente não vai mexer Deixa eu ver um lugar legal Ah, vou botar ele aqui, ó Espero que ele Gere GP pela base toda, né? Olha que maravilha Ahá, agora sim, meu queridão Agora sim Então faz aí, então Já que agora você tem GP, mano Ahá, agora sim, meu queridão Faz aí, faz aí Eu tô precisando desse cara aí, velho E agora vamos dar a acelerada do pai nosso Vamos ver Agora sim Agora tá firmeza Antigamente eu colocava os upgrades aqui, galera E dava um BOzinho, tá ligado? Porque, vamos lá Vamos começar os craft Que é craft pra cacete, galera Meu Jesus Bom, vamos lá, galera As coisas que a gente vai fazer 20 pump dessa aqui, galera Aí, galera Tamo aqui com as nossas 20 pumps, certo? Agora a gente precisa, cara De cabos, mano Cabos pra caçambas Deixa eu ver o Elin, certo? E além disso A gente vai precisar De fazer tanques Vamos lá, galera Vamos lá montar Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai precisar A gente vai construir de lá pra cá, cara Vai ter que fechar tudo aqui Primeiro vai ter que abrir Depois vai ter que fechar Depois vai ter que abrir É isso aí, galera É sim A gente puxou bem pra cá, galera E a gente vai colocar 10 pumps aqui E depois, se precisar A gente coloca o resto aqui Aqui a gente vai colocar as pumps Beleza Aí, Yasu Bom, vamos lá, galera Vamos passar ele aqui no meio E aqui A gente vai começar a colocar Todas elas Já tá basicamente montado Bom, beleza Aqui tá o cabo de energia Agora a gente tem que fazer Um filtro, galera Pra essas pumps Não pegar a água Que a gente vai colocar aqui fora Mas antes A gente já pode passar Os cabos de líquido Aqui a gente vai puxar eles pra cá Eles vão ficar no drum Se você apertar shift Você vai ver Esse filtro separa Heavy water Da água normal Certo? Vai ter que fazer alguns deles aqui Ah, gasta tin Até que enfim Eu vou gastar esse pó de tin Que eu tô fazendo aqui Faz três episódios Esse filtro Pelo menos É dez de cada Na verdade É um pra cada máquina Bom, beleza Tá todas as máquinas Bonitinhas Vamos começar a colocar os filtros Aí galera Todos os filtros Por enquanto a gente não vai colocar Upgrades nelas Mas a gente vai colocar Mais pra frente sim Galera Aí galera Tô fazendo aqui Quatro endervoy Endervoy Pra gente só Usar ele Pra abastecer Esses caras aqui A gente vai até montar ele aqui E aí a gente faz isso aqui E pronto A gente tem nossa Fonte de água infinita Certo? Agora eu vou guardar um dos baldes Pra não ficar enchendo dois De uma vez Que é chato E agora Tudo que a gente tem que fazer Se eu não estiver enganado É só a gente encher Tudo isso aqui de água Cara Água parada Tá? Tem que ser água Infinity Ó a bichinha começando A chupança Aí galera Fechou tudo Meu amigo Galera O importante é a gente Já ter Um dos Quase né Quase Já ter um dos processos Prontos Agora a gente vai pegar Essa água E dividir ela em dois E aí a gente já vai ter O primeiro combustível Pra isso A gente vai usar Essa máquina aqui Colocar ela aqui Vai continuar entrando Mas aqui Por quê? Porque aqui clareia Pra gente colocar A energia nessa máquina Tá entrando aqui E a gente já tá fazendo O delterium E o oxigênio O delterium É exatamente O que a gente precisa E esse oxigênio aqui E aí a gente vai colocar Esse outro gas tank Aqui Pra usar esse oxigênio Em um outro Craft Bom galera A gente já fez a primeira parte Aqui né Vamos lá pra segunda parte Então Que é um pouquinho Mais difícil Interrompemos nossa programação Para transmitir o horário Eleitoral gratuito Obrigatório pela justiça Onde que tá os papéis? Não tem mensagem não Você Não tem mensagem não Nada Já acabou Aí ó Toma aí um pra você Dá um papel aí Xp Os caras distribuindo Distribuindo No dia da eleição É crime hein Isso aqui é crime hein Cara Quem será o prefeito? O pessoal tá votando É eu também cara Onde que eu coloco O papel? No dropper Já que o Peck não tá aqui Eu voto por ele Beleza? Ah tem que colocar no dropper? Quem tiver mais votação Ou é o que o dropper Ejetar? Quem tiver mais votação É por votação Não por sorte Aqui o prefeito Votação? Votação Votação Ó não pode dois aí Ó aí ó aí ó Os caras Os caras Querendo ver meu voto Mano Eu tô com medo Eu tô com medo de empatar E ter que levar pro segundo turno É verdade Lembrando hein Segundo turno Meu voto é 25 hein Pronto Vamos ver Cadê o resultado? Onde vai sair o resultado? Tem gente até me mirando gente Calma Nossa Ok 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 Calma Recompondo aqui E pela Simples A simples vitória De seis votos A dois O vencedor E o novo prefeito De Stoke City É Galentinho vale Aeeeeee! Filho da égua! Ah, tá massa! Mataram o prefeito, rapaz! Eita peca, mano! Mataram o prefeito, rapaz! Eita peca, mano! Mataram o prefeito, rapaz! Eita peca, mano! Mataram o prefeito, rapaz! Que beleza! Ô, mataram, pegaram meus inimigos, tem que pegaram! Não, a gente tá tudo no chão! Ô, mas foi uma lavada, galera! Calma! Só tem uma palavra pra dizer sobre um pouquinho! Ai, não tinha ouvido! Quem foi os outros dois votos, Apu? Mano, foi seis votos no Deletinho e dois votos no Carlinho, véi! Que foi o outro que votou no Carlinho? É, quem foi o outro que votou no Carlinho? Eu! Eu votei no Carlinho! Valeu, Sode! Tá ouvindo, meu querido! Ô, mas eu não votei em mim, não? Eu votei em mim! Eu votei no Carlinho! 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 Eu pensei que a urna tava... Foi manipulado esses votos aí! Foi manipulado! Então, deixa eu falar um negócio de vocês aqui! Eu vou até subir no palanque! Eu prometo fazer as estradas depois que eu fazer minha casa, depois que eu cuidar da minha casa! Não, vai começar a corrupção! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Obrigado a todo mundo aí que votou, gente! É isso aí! Abaixa o imposto da loja! Ó, já tem uma reclamação pra fazer! Preciso de uma rua lá na minha casa! Energia! É! É! Ainda não, tem que colocar o imposto do carro! É, tá muito caro e louco também! Tá ficando louco já, velho! Tá ficando louco já, velho! Tá ficando louco já! O público tem que ir pro banco! A galera já tá pesando já! Vão usar mais veículos agora, velho! Aí tem que... Aluga no terreno tá muito caro! Eu quero minério de graça, hein, prefeito! Eu quero saúde, hein Enquanto isso, no lustre do castelo Olha isso É muito engraçado É muito engraçado, Sander Você tem que ver você, velho Eu sou Tarzan, que isso? Caraca, é muito bom Bom, galera, o primeiro passo que a gente tem que dar É fazer essa máquina aqui, ó PCR E antes disso, a gente precisa dar PCR pra fazer o quê? Misturar água com hidrogênio e com esse biofil aqui, ó Beleza? Então vamos fazer aqui um electric separator Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer É colocar isso aqui pra produzir Bom, já tá tudo cheio aqui, beleza? Lítio Porque a gente fez mais três dessas máquinas Rotar e condensador Porque o item que a gente vai fazer Vai usar exatamente esse líquido aí, beleza? Agora a gente vai vir aqui fora Pra fazer um sisteminha rapidinho aqui E provisório, tá ligado? Eu nem vou fazer aqui dentro Porque esse sisteminha a gente vai desmontar Certo? Primeira coisa, eu vou fazer Meu Jesus Meu pai do céu Que treco louco é esse aqui, mano? Quem precisar também que desassemble Vamos fazer aqui Uma fonte de água infinita Belezinha, tranquilão Vamos fazer aqui fora aqui Porque esse aqui vai ser desmontado já já, tá, galera? Esse aqui vai ser desmontado já já Não tem porquê fazer fábrica disso daqui Aqui a gente vai colocar a nossa velha e querida pump E aqui a gente vai ligar a nossa eletrônica separator Que é o que ela faz? O famoso H2O O hidrogênio e o oxigênio Então esse a gente vai ter de hidrogênio Beleza? E esse aqui a gente joga fora Porque já tem oxigênio produzindo lá do outro lado Não tem porquê ter dois de oxigênio E agora a gente vai usar a outra máquina PCR Que é a máquina mais chata que tem De colocar, de montar Na verdade não é chata Desde quando você souber Se você souber como é que monta Não é chata Essa máquina aqui é o seguinte Pra você usar ela sem ter dor de cabeça Saiba que A água entra por trás E o hidrogênio Que é o que a gente vai tacar nela Entra por esse lado aqui O lado esquerdo da máquina Coloca aqui o cabo de pressurização Hidrogênio e água A gente vai misturar esses dois Com mais um item aqui Pra fazer o líquido que a gente quer E o item que a gente quer Agora o que a gente precisa do item O item que a gente precisa aqui galera É um item chamado Biomass Pronto Faz Beleza Tranquilo Agora vamos acelerar aqui Da forma mais estúpida Porque nós é nós né Obrigado Caraca Quatro packs em um segundo Pronto O combustível A coisa que faltava Que 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 a gente precisava Certo Era o biofuel Agora Ele vai fazer dois itens Quer dizer Um item E um líquido O substrate E o etilene Certo Muito bom Que maravilha Já temos aqui Dois packs Desse cara E mil duzentos e oitenta Desse etilene aqui Muito bom né E aí tudo que a gente tem que fazer Agora é esvaziar esse cara Porque a gente vai ter que colocar O etilene aqui Colocar o etilene aqui E colocar o oxigênio Que a gente tava produzindo Lá na outra máquina Beleza Pronto A gente já tem aqui galera Uma garrafinha de etilene Bem pouquinho de etilene Mas eu acho que dá E uma garrafinha de oxigênio Agora a gente vai precisar De outro Rotary Condenser A gente vai Tá pegando Fazendo o processo Ao contrário Galera A gente tá pegando o gás E transformando ele Em líquido Certo Beleza Agora Tem uma máquina Aqui de costa pra outra Eu acho que a gente consegue Colocar O mechanical pipe Pra trazer pra cá O nosso líquido Então mora que a gente consiga Vamos ver Vamos ver se tá entrando Aqui na belezinha Boa Cara O nosso oxigênio Beleza Tudo pressurização Tranquilo Daqui vai tirar O oxigênio Pra juntar Aqui ó Então a gente tem Etilene Líquida E oxigênio E aí lembra daquele Substrate Substrate Pra finalmente conseguir Esse bendito HDPE Pellet Beleza Vamos fazer um tantão Aqui Pra não ter que fazer mais Nunca mais Beleza E esse processo Todo aqui Vai ser desmontado Porque a gente não vai usar Mais isso aqui Pra nunca mais Pronto pessoal A gente faltou Aqui um pouquinho Aqui ainda Sobrou um pack De substrate E acabou Nossa Etilene Mas eu acho Que isso aqui É o suficiente Pra gente craftar As máquinas Que a gente precisa Que no caso Seriam esses Solar Neutron Activator Vamos lá Vamos primeiro fazer Esse cara aqui Tanto dele Ó Oito Nove A gente precisa de dez Plaquinhas dessa aqui Dezessete Pronto Pronto Já deu Beleza A gente vai fazer Só dez Desses cara Finalmente galera A gente tem O último item O item necessário Pra fazer o líquido Que a gente vai usar No nosso reatório Que é nada mais Nada menos Que esse cara aqui Ó O Solar Neutron Generator Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Fazer Dez deles Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Belezeira Dez maquininhas Dessa aqui Elas não estacam São chatinhas Acho que dez É o suficiente Se precisar mais A gente coloca mais Mais pra frente Beleza Vamos lá dormir Pra gente instalar Essas máquinas aqui E finalmente Ter o combustível Que faltava Bom vamos lá galera Aqui a gente deixou Os lítions sendo processados Vocês lembram dele né Ele pegou O líquido de lítion E fez esse Gás Eu acho que é gás Isso aqui cara Certo E agora a gente vai levar Com o tubo de pressurização Vai trazer até aqui ó E aqui a gente vai fazer O espaço pra dez Vamos colocar Todos os nossos Solar Solar Neutron Activator E agora Aqui dentro deles Tá sendo feito O trítium Que é O combustível Que a gente precisa Que nada mais é Do que um gás Na verdade eu falei Que são combustíveis Mas não é combustível líquido Na verdade são Dois tipos de gases Que juntos Eles fazem a reação Que faz com que O nosso reator Gere a famosa energia Tá ligado Mas antes de colocar Os tubos aqui Galera já deixa Aquele gostei Já se inscreve no canal Certo E continue acompanhando Stonkscraft E as outras séries Que virão Quando acabar o Stonkscraft Porque aqui no canal Nerd House Minecraft 100% Mano Eu Acredito Tá bom Vamos lá Vamos passar os tubos De pressurização Aqui em cima Certo Puxando aqui Pro lado O trítium Ele é esse líquido verde Muito bom Ó minha filha Muito bonitinho Certo Vamos passar um pouquinho A mais aqui E aqui ó A gente vai colocar O tanque de gás Que a gente tem aqui Que é elite Quando a gente tiver O reator E os raios Os lasers A gente vai passar A gente vai passar Tudo Pra ultimate Todos os cabos Upgrades Tudo Maquinário Que der pra pôr No ultimate A gente vai pôr O que der pra pôr No ultimate A gente vai pôr Beleza? Absolutamente tudo Mas agora Eu não vou fazer isso Por quê? Porque se a gente fizer A gente corre um sério risco De faltar coisas Então vamos fazer O primeiro reator E aí depois A gente consegue Passar tudo pro ultimate Beleza? Bom pessoal Mas é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui A gente conseguiu O objetivo Eu tô muito orgulhoso De mim mesmo Porque são coisas Que eu tô mexendo Pela primeira vez Apesar de jogar Minecraft há oito anos Esse mecanismo Esse reator Do mecanismo Eu nunca Nunca tinha jogado Galera Nunca tinha feito E olha aqui no Youtube Galera Eu fui um dos primeiros Youtubers a mexer Com o mecanismo Há muitos Muitos anos atrás Se vocês quiserem pesquisar Procura aí Uma série chamada Mil Volts É a minha série De mecanismo Lá em 2012 Certo? Mecanismo e Galacticraft Eu fui um dos primeiros A mexer Mas isso não vem ao caso Certo? É só uma curiosidade Do Nerd House Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente Faz live todos os dias 7 e meia da noite Lá na Twitch Certo? Cola lá que o salve é garantido Galera E ajuda aí o canal Nerd House A bater 500 mil inscritos Beleza? Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau